A Associação Cultural e Recreativa de Rory já apresentou as suas equipas para a temporada de 2015. O evento decorreu no auditório da Biblioteca Municipal de Barcelos e contou com a presença dos representantes do município barcelense e do vice-presidente da Associação de Ciclismo do Minho, Joaquim Mendes. A cerimónia começou com o discurso do presidente da coletividade, Leonel Miranda, que à roda na frente em entrevista falou do bom arranque de época com a organização dos campeonatos nacionais de ciclocross. Começámos bem, arrancámos logo com o campeonato nacional de ciclocross, no qual conseguimos ter um campeão nacional de sub-23, um campeão regional de Masters 30 e um vice-campeão regional também de Masters 30 e mais alguns pódios. Foi uma grande mantra tudo o ciclocross, foi um prazer para nós organizarmos uma prova nacional, portanto, é caso para dizer que entrámos em 2015 com o pé direito. Obviamente que dentro dos eventos temos ainda uma série de eventos para organizar, o caso do Raio do Faixo, do Galos Urban Race, do Campeonato Regional do Minho de Estrada, o Campeonato de XCO do Minho também, este ano de estrada vai contar também com uma prova da taça de cadetes, portanto, só temos que esperar um grande 2015 para a César Roriz no que diz respeito ao ciclismo. Quais é que são as principais dificuldades de uma equipa como a César Roriz? Obviamente que as principais dificuldades acabam por ser as financeiras, isto pode parecer um bocado um lugar comum, mas é a realidade, não é fácil arranjar orçamento para suportar toda esta estrutura. E depois, claro, o trabalho humano que felizmente nós temos conseguido mobilizar e as pessoas têm aparecido, têm trabalhado, porque as associações acima de tudo são as pessoas, mas acaba por também ser alguma dificuldade, porque por muito que sejamos, somos sempre poucos, não é? Porque faz sempre falta mais mão de obra, mais gente para ajudar e acabam por ter as maiores dificuldades, são mesmo essas as financeiras e as humanas para gerir todo este grupo de trabalho durante um ano. Para quem é que vão os agradecimentos? Os agradecimentos, obviamente, vão para os patrocinadores pela parte financeira, não é? Porque sem isso era impossível. As autarquias, as institucionais, a junta de freguesia, a Câmara Municipal e também para as pessoas que estão na estrutura da associação, na estrutura diretiva, desde diretores esportivos, órgãos sociais, sócios, toda a gente, porque sem o trabalho dessas pessoas e sem a vontade dessas pessoas, acabava por não se conseguir fazer este tipo de trabalhos. As equipas de escolas foram as primeiras a entrar em cena, com as formações de benjamins e iniciados infantis e juvenis, num total de 24 atletas, chefiados por Aurelio Lopes. O nosso grande objetivo passa por os miúdos virem, divertirem-se, gostarem da modalidade e praticarem um pouco de BTT, um pouco de estrada, de resto é por aqui que nós vamos andar. A equipa de Roriz terá 14 cadetes e 9 júniores sob a égide de António Matias. Ora, este ano eu vou comandar o júnior, é só do que posso falar e do que devo falar. A nível da organização de treinos não estarei, não será fácil, não será fácil comandar uma equipa à distância, tenho dois ciclistas da guarda, dois ciclistas de Viseu e os restantes de júnior são daqui, portanto, comandar de longe, mas não há problemas porque a malta da guarda e a malta de Viseu é gente apaixonada pelo ciclismo e que não vai falhar, certamente. É um bocado desmotivador, não nos encontrarmos mais vezes juntos, mas de vez em quando vamos estar juntos, já no Carnaval vamos fazer um estágio na Serra da Estrela, de onde eu sou natural, e onde iremos preparar o início da época em força porque vamos ter que estar, vamos ter que ir à volta ao olé, que é na semana da Páscoa, onde, pá, a nível de resultados, vai ser complicado. Vocês sabem que as equipas estão a apostar muito em júnior, que é um escalão que já se passa diretamente para profissional, praticamente, e a concorrência é muito forte, a nível de resultados não vai ser fácil, mas tudo o que aparecer, acho que a nível de equipas é que poderemos, quando as etapas forem duras, a nível de equipas poderemos conseguir alguns bons resultados. Há algum resultado que gostasse de alcançar particularmente? Sim, particularmente, há sempre aqueles resultados que gostamos mais, não é? De brilhar na nossa terra, não é? Onde nunca conseguimos ganhar nada, fizemos um décimo lugar na geral na Volta a Portugal, nunca conseguimos melhor, mas não sei, talvez seja este ano, talvez não. Agora, a nível de ganhar etapas é muito complicado. Um pódiozinho, de vez em quando, talvez. Um pódio por equipas, também pode ser. Pá, é possível. Entre estes nove júniores, encontra-se João Rocha, que vai estrear-se na estrada, ele que nos explicou a forma como surgiu o convite. O campeão nacional de Xixó em 2014 e campeão nacional de ciclocross já em 2015, referiu a que é que se propõe nesta temporada. O convite surgiu à equipa do Rorister vindo falar comigo e com a minha equipa, sugeriram eu correr a estrada por eles e a minha equipa teve a ver e aceitou o convite, a proposta e pronto, aqui estou eu para correr, dar o meu melhor e esperar a ver se tenho um bom futuro na estrada, ao menos. Que expectativas e omissões tens para esta nova época? Ora bem, é dar o meu melhor, não me desgastar muito, pois o meu objetivo mesmo é o BTT. Mas tentar ficar nos primeiros, fazer alguma coisa, não é? Será difícil para ti conciliar a estrada com o BTT ou nem por isso? Não, não, eu na estrada supostamente só vou fazer as provas mais importantes, posso fazer uma outra assim nos regionais ou assim, mas em princípio é só as provas mais importantes, taças, voltas, só isso. Tens algum objetivo principal para esta época? Tinha como objetivo pelo menos ficar nos, se fosse fazer o campeonato nacional, ficar nos 5, 10 primeiros, para mim já seria um bom objetivo, e se fizer as provas da taça também, que vou fazer, também ficar nos 5 primeiros. Depois de conhecidos também os atletas de Downhill, que serão 6 no total, foi à altura de avançar para o BTT. Nesta modalidade, a formação de Rorix será representada por 9 atletas. Destaque para o Master 30, Hélder Braga, que acumulou todos os papéis de atleta e diretor, e José Dias, que recentemente se agrou-se campeão nacional de ciclocross em Sub-23. O que eu espero é que os atletas e toda a estrutura da equipa, não é? Que, acima de tudo, se divirta, que consigam trazer, consigam cumprir com os seus objetivos pessoais, cumprir com os objetivos da equipa, trazer alegrias a esta associação, a esta família toda, que merece. Tu que estás vestido a rigor, também és atleta. Enquanto atleta, a que é que te propões? Assim, os meus principais objetivos passam por ajudar a estrutura da equipa, como diretor e como associado, como atleta. Espero cumprir com fazer a época de BTTXC ao domínio, não é? A taça de Portugal também de cross country. E no final do ano apostar um bocadinho também no ciclocross, que é uma modalidade que eu tenho gostado bastante de fazer e que este ano também consegui alguns resultados. Sim, não se pode dizer que estão expectativas em altas. Tem-se tentado desenvolver um trabalho progressivo, de modo a que, quando tenha um bom início de época, consiga manter-me regular ao longo de todo 2015. Tentar sempre estar ao meu melhor nível será sempre um objetivo e discutir a frente das corridas, tanto na geral da Taça de Portugal e, no certo modo, também em 2015 continuarei com o ciclocross, uma vez que este ano adaptei-me um bocadinho àquela modalidade e ganhei paixão e será para continuar e será uma preparação para a minha nova época do próximo ano. Faste na Taça de Portugal, entre outras provas. Quais é que são os objetivos que te propões para a próxima época? Será estar ao mais alto nível no decorrer de todo o ano e tentar discutir a frente das corridas em Sub-23 e tentar estar presente nas saídas com a seleção nacional para o estrangeiro e tentar os melhores resultados possíveis. Já na parte final do evento, e ainda antes da fotografia de família, o clube fez algumas homenagens do mérito associativo, designadamente a David Braga, Eduardo Campos e José Carvalho, e a Aurelio Lopes, Aurelio Reis, António Barradas e a Bruno Machado, a distinção de mérito desportivo. A Associação Cultural e Recreativa de Roriz deu desta forma a conhecer os atletas que, ao longo do ano, não tenderão a levar bem longe as cores da equipa. A Associação Cultural e Recreativa de Roriz So we couldn't get down